A gente vai dançar. Calma. A câmera é na minha frente. Vamos fazer aquela mesmo, vai. Pega. Eu não sei. Também não, vai. Pega. Ai, tu me girar. Eu também não sei. Eu tô te seguindo. Vamos de novo, vai. Pega. A gente faz aquela que ele sabe. A gente faz o foco do Zéu. Late coração, cachorro. Ih, eu também. Deixa pra lá. Vamos gravar.